Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa. Cá estou eu, a Teresa Ativa, com mais uma boa receita. Meus queridos, hoje a receita vai ser uma tarte de feijão fradinho. Vamos lá que eu vou vos dizer como é que eu faço a minha tarte. Então eu para fazer a minha tarte eu preciso de 3 ovos inteiros, 3 gemas, 50 gramas de manteiga, 1 cenoura raspada, a raspa de 1 limão, 100 gramas de farinha de amêndoa, 1 miolo de amêndoa, 400 gramas de açúcar e 400 gramas de feijão, que é um frasco de vidro inteiro, e 200 ml de água. Tenho aqui a minha tarteira que é de fundo amovível, já tenho aqui a massa folhada dentro, e eu já a piquei com um garfo. Então vamos começar com a receita. Eu vou começar por fazer uma calda de açúcar. Então eu começo por acender o fogão, coloco a água e o açúcar e deixo ferver. quando levantar a fervura, eu deixo ferver por 5 minutos. Agora vai ficar assim. Quando ferver, vai estar a ferver os 5 minutos, depois paro. Está a ferver e agora vou contar os 5 minutos e depois apago. Vamos deixar então ferver. A calda de açúcar já está pronta. Estão a ver? Vamos reservar e vamos começar com o processo. Colocamos na lidificadora o feijão todo, a cenoura, a raspa do limão e a manteiga e a calda do açúcar. Viramos a calda do açúcar ainda quente. Tapamos. Colocamos a farinha de amêndoa e os ovos. E volvemos a bater até ficar uma massa tudo bem mexida. Uma massa macia. já está. O forno já está ligado. Agora vou virar na tarteira. O forno já está ligado a 180 graus com a parte de cima e a parte de baixo ligada. Então vamos virar na tarteira. Endireitamos o papel. e já não vou colocar mais pessoal porque tem um bocadinho a mais. Estão a ver? Esta tarteira é mais pequena porque é de fundo amovível. A outra é maior mas não tem um fundo amovível e eu não quero fazer nela porque depois tenho que deixar arrefecer muito para desenformar. desenformar e esta é mais prática. Levamos ao forno por meia hora e já vos digo o tempo. É mais ou menos meia hora que eu costumo fazer mas já vos digo o tempo que levou a fazer. Pessoal, a tarte já cozeu em 30 minutos. Ficou bonita? Dá um cheirinho tão agradável nem parece que foi feita de feijão. Vamos lá então desenformar. e a massa que sobrou eu fiz estas três. Estão a ver? Já comi uma. Mas não coloquei massa folhada aqui. Foi só mesmo para aproveitar a massa para não deitar fora. e está espetacular. Está muito boa. Vamos então decorar com um pouquinho de açúcar em pó. e vamos lá. e vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Então agora vamos cortar. Está estobadiça, ainda está morna. Vamos lá. Ficou espetacular. Está deliciosa a nossa tarte. Muito bonita. Bom aspecto e muito gostosa. Está meus queridos? Fiquem com mais esta receita. Espero que gostem. Façam. É deliciosa. Olhem que aspecto maravilhoso. Obrigado por tudo. Não se esqueçam de meter o like. Subscrever no meu canal. Quem não estiver inscrito, subscrevam-se. E metam o like que é grátis meus queridos. E vão ao Teresa Ativa Blogs que eu tenho lá blogs lindíssimos ao meu canal de blogs. Se inscrevam-se também aí. Sigam-me nas redes sociais. Obrigado por tudo. Beijinhos. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos.